Boa tarde galera, meu nome é Matos Murta e hoje eu vim mostrar essa versão aqui do Fiat Pulse, que é o Pulse Drive com câmbio CVT Essa versão é muito mostrada, mostra mais a Impetus, que é a completona, mas vamos focar nessa aqui hoje É uma versão aí, uma opção mais em conta, né, pra quem não quer o Pulse, mas não precisa ser o mais top No caso aí, ele vem com chave canivete, roda de liga, ao destravar aqui a gente vê que na frente vai ter a assinatura em LED do mesmo jeito O que vai mudar aqui, essa faixa aqui no Impetus é cromada, merece cinza Ele não vem também com o farol de neblina e os sensores dianteiros O motor dele é 1.3, o câmbio é o mesmo, CVT, que simula sete marchas Lanterna traseira de LED, essa unidade aqui tá na cor cinza E vamos ver por dentro aqui Então vamos conferir aqui por dentro do Pulse Drive 1.3 com câmbio CVT Entrando aqui a gente já vê que ele tem vidro elétrico nas quatro portas Todos os vidros elétricos são anti-esmagamento e de um toque Deixa eu só baixar o ar aqui Então assim, se eu abro o vidro e fecho aqui, ó Colocar a mão ele vai E um toque Fechou Bacana Então, a interna dele aqui é muito, muito bonita Vem com a multimídia de 10.1 polegadas Esse aqui tá com o kit Connect Me O painel, apesar de não ser aquele painel com cluster de sete polegadas É um painel muito bonito, muito intuitivo Computador de bordo, você mexe aqui Piloto automático O câmbio CVT Vários porta-objetos no carro inteiro Apoia-braço, já vem Entendeu? Aqui são saídas de ar muito legais aqui no carro A interna, o espaço interno é o mesmo Tomada USB O volante aqui com direção elétrica Vamos dar a partilha aqui pra ver Bacana Temos também tecla Sport Teclinha Sport Speed Limit Comandos aqui do telefone Comandos do ar, tudo digital Então galera O Pulse Drive 1.3 Com câmbio CVT Ele é sim uma ótima opção Pra você Que quer ter um Pulse Drive Que quer ter um Pulse E Até 20 mil reais a menos E ter o mesmo conforto Praticamente Um abraço aí, fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau